Música Tinha um peixe em linha como um pilar da música popular brasileira, juntamente com Gonzaga e Caim. E para mim essa tríade é quem melhor traduzir o comportamento musical brasileiro. E participar desse projeto, também com uma tríade que me faz essa fusão de sotaques, né? Com a Lia de Pernambuco, Antulio de Natal, mas morando em Pernambuco, e eu do Recôncavo Baiano. Essa mistura da aridez do sertão nordestino com essa coisa da água, essa preguiça produtiva baiana, herdada do Caim. E eu fico comovido, fiquei muito feliz. Essa caravana foi escolhida, não sei como, mas foi assim, uma caravana de irmãos, nem de amigos. Porque foi uma alegria da saída até agora, só foi felicidade. Tudo deu certo. Somos uma família reunida. Junta-se o público, aí forma a família. Junta-se a caravana, outra família, juntando tudo, se faz a festa. Muito bom. Eu olho pra Lia de Itamaracá e vejo aquela mulher. Digo, bicho, somos iguais, né? Outra mistura. Lá nós temos o negro, o índio e o branco. Aqui o polaco, o alemão, o italiano. E é tudo tão igual. Tem que levar a cultura, para que esse povo sinta a linguagem da gente e a gente sentir a linguagem dele. Você atinge um público, e ao mesmo tempo que ele é popular, mas é um público exigente. É um público que conhece a música. Ele vai pra lá, pra o teatro. Ele sabe que alguma coisa ali foi selecionada, não foi por acaso, né? Alguém tem alguma coisa pra mostrar, né? Eu adoro aqui o Rio de Janeiro, é muito bom. Se eu pudesse vir a mais vezes pra cá. Ontem eu saí, fui até lá, pá. Fui recortar novamente meus fãs. Chorar, né? Choro pra lá, choro pra cá. Lia, você tá voltando pra passeio? Não, eu tô com a poxiguinha. Graças a Deus, tá sendo maravilhoso. Tô botando todo mundo pra dançar, ciranda. Eu fiquei encantado. Assim, a resposta do público, a vibração, a energia, que foi uma troca, assim, foi empolgante. Isso ninguém é sucesso, porque ele funde talento e oportunidade. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado. São exatamente 4 horas e 45 minutos. Pode conferir. A minha expectativa é encontrar esse público curioso por conhecer uma música que está sendo feita no Brasil e que não tem oportunidade de ser mostrada. E mais, meu desejo é que nesse desconhecido o público possa reconhecer o seu próprio rosto. Um dos lugares mais humildes que a gente passou, tocando música muito introspectiva mesmo, também faço muito viva, mas as pessoas percebem aquilo tudo que a rádio bloqueia, as pessoas estão muito abertas a receber. Música Eu não quero ficar, virar uma reclamona, assim, sabe? Ah, porque o mercado não me aceita. Eu acho que eu vou ficando boa, assim, na hora que eu ficar boa, boa igual o vinho, assim, né? Quem vai querer? Então eu acho que é um momento muito bom pra quem faz música independente. Acho que as novas tecnologias estão possibilitando que essa música possa ser feita e ser distribuída com maior facilidade. A gente vai procurando quem tá na mesma batalha, na verdade. O prêmio que tem aquele perfil, o gravador que tem aquele perfil. Tô sabendo que não sei onde vou chegar e tô querendo ter esse direito de não saber onde vou chegar, né? De ficar fazendo, fazendo e mostrando pras pessoas e fazendo, fazendo um artista é isso. A xinguinha é do meu tamanho, assim, sabe? É uma coisa que eu conquistei. E cada público desse eu sei que eu tô deixando, eu tô plantando aí uma sementinha, assim. Eu tenho certeza que eu voltarei. Eu me emocionei várias vezes no palco desse projeto, percebendo que a minha linguagem toca o povo que gerou ela, né? Isso não tem preço, isso é mais valioso do que... Eu tenho certeza que eu não vou sentir essa emoção em lugar nenhum. sódio no meu país, só no meu lugar. Então, eu tô tendo a chance de fazer a roda, o início, encontrar com o fim e isso dá um bem-estar danado.